Alô, ator do canal Aupa Enfermagem. O assunto que nós vamos abordar hoje é sobre a pravastatina. É um medicamento que é um antidepênico indicado principalmente para o controle de colesterol e triglicerídeo. Se você quer saber mais sobre esse conteúdo, nós vamos abordar os seguintes tópicos. Vamos abordar o mecanismo de ação, a indicação, contraindicação, reações adversas, interações medicamentosas e vamos abordar também os cuidados de enfermagem. Se você não é inscrito em nosso canal, você pode se inscrever. Basta apertar o botãozinho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. Ative o sin também para você receber notificação. Toda vez que a gente postar um vídeo novo, dê um like e compartilhe nosso vídeo na rede social. Fique até o final desse vídeo para você compreender e entender bem sobre esse medicamento. Nome comercial da pravastatina. Nome comercial desse medicamento do mercado são Lenitral, Mevalutin, Pravacol e também Pravastatina. Esses são os nomes comerciais da pravastatina. A apresentação da pravastatina. Esse medicamento vem na forma de comprimido de 10mg, 20mg e também 40mg. Então essa é a forma de apresentação da pravastatina. As propriedades farmacêuticas ou mecanismo de ação da pravastatina. Esse medicamento atua como inibidor seletivo e também competitivo de 3-Hidrox-3-Metil-Glutaril-Coenzima-A-Redutase. Os efeitos terapêuticos da pravastatina. Esse medicamento atua na diminuição do LDL-Colesterol e do colesterol total. Atua também no ligeiro aumento do HDL-Colesterol. Outro efeito também dele é da redução do VLDL-Colesterol e do tricerídeo. Além de tudo, a pravastatina atua também na redução da progressão da doença da artéria coronária e diminuição assim do infarto agudo-miocárdio e também do AVC ou chamado também de AVE. A farmacocinética da pravastatina. Esse medicamento é administrado principalmente por via oral, sendo que após a sua administração, a sua absorção é apenas de 34%. O meio da vida desse medicamento é de 2 horas após sua administração, sendo que a sua concentração após sua administração acontece em 1 hora. A sua eliminação é realizada principalmente pelas fezes e também pela urina. As indicações da pravastatina. Esse medicamento auxilia na terapia dietética no controle da hipercolesterolemia primária e também da dislipidemia mista. Além de tudo, atua também na diminuição dos lipídios e colesterol para diminuir o risco de infarto agudo-miocárdio e também sequelas do AVC. As contraindicações e precauções da pravastatina. Esse medicamento é contraindicado para pacientes que são hipersensíveis a esse medicamento. É contraindicado também durante a gestação e lactação e para pacientes também que têm doenças hepáticas ativas. Além disso, esse medicamento possibilita a reatividade cruzada entre agentes. Outras contraindicações da pravastatina são, nesse caso, uso cuidadosamente principalmente nos seguintes casos. No caso de doenças hepáticas, alcoolismo, prejuízo renal, infecção aguda, hipotensão, grandes cirurgias, grandes traumas, distúrbios metabólicos, distúrbios endócrinos, distúrbios visuais, distúrbios eletrolíticos e também, no caso de mulheres, em idade fértil, são contraindicados a essa medicação. Neste caso, tem que usar cuidadosamente de acordo com cada caso. Esse medicamento também é contraindicado para pacientes menores de 18 anos, porque a segurança ainda não está estabelecido, esse medicamento, nessa faixa etária. A nível gastrointestinal, o paciente pode ter diarreia, náusea, vômito, cólico abdominal, constipação, flatulência, azia, digeusia, dispepicia e também pancreatite. A nível endócrino, o paciente pode ter impotência. A nível laboratorial, o paciente tem que ser monitorado quanto às suas enzimas hepáticas, no caso TGO, TGP. A nível do músculo esquelético, o paciente pode ter rabidoniose, artralgia, artrite, mialgia e também miosite. A nível hepático, o paciente pode vir a apresentar hepatite medicamentosa. A nível do sistema nervoso central, o paciente pode ter cefaleia, tontura, insônia e também fraqueza. A nível otorrino-laringológico, o paciente pode vir a apresentar rinite. A nível respiratório, o paciente pode vir a desenvolver bronquite. As interações medicamentosas da provastatina. Nesse caso, da vafarina, pode acontecer potencialização do efeito dessa droga. No caso dos antifúngicos azólicos, pode acontecer aumento significativo dos níveis cédicos da provastatina. No caso da ciclosporina, ciclofibrato, elitromicina, genfibrosil e também niacina, pode acontecer maior risco de miopatia. No caso dos sequestrantes do ácido bilhar, pode acontecer efeito aditivo na redução do colesterol e sua biodisponibilidade. Agora vamos abordar os cuidados de enfermagem. O que a equipe de enfermagem tem que realizar de cuidados de enfermagem com o paciente que está fazendo uso da provastatina? Nesse caso, administrar sempre a medicação conforme recomendado ou de acordo com a prescrição. Não usar essa medicação principalmente durante a gestação, lactação e em menores de 18 anos. Informe sempre ao cliente as reações adversas desse medicamento. Oriente sempre ao paciente a informar principalmente o esquema terapêutico anterior que estava sendo utilizado. Recomende sempre ao paciente evitar dirigir ou realizar outras atividades que requeram o estado de alerta. Recomende assim ao paciente evitar o tabagismo e também bebidas alcoólicas. Monitore o cliente principalmente durante a sua terapia. Atenção ao uso concomitante de outras drogas, principalmente quanto às interações medicamentosas. Você que ficou até o final desse vídeo e se você gostou do vídeo e não é inscrito em nosso canal, você pode se inscrever. Basta apertar no botãozinho aqui embaixo onde está escrito e inscreva-se. Ative o sino também para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo e até o próximo vídeo. Atenção ao uso concomitante de outras drogas, principalmente o vídeo novo e até o próximo vídeo.